E essa vai fazer você pirar com a gente E essa vai fazer você dançar com a gente Sou eu que tô mandando, você que vai fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tô me cuidando senão você pode errar No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho Sou eu que tô mandando, você que vai fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tô me cuidando senão você pode errar No passinho, no passinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no pezinho, no pezinho O passinho, no pezinho, no pezinho Olha a viola E essa vai fazer você pirar comigo E essa vai fazer você dançar comigo Sou eu que tô mandando, você que vai fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tome cuidado, senão você pode errar No passinho, no passinho, do pezinho, do pezinho No passinho, no passinho, do pezinho, do pezinho Sou eu que tô mandando, você tem que fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tome cuidado, senão você pode errar Vê no passinho, entame, joga no passinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no passinho, do pezinho, do pezinho Vê todo mundo com a gente aqui, ó Todo mundo vai, todo mundo vai Só tome cuidado, senão você pode errar No passinho, no pezinho, no passinho, do pezinho No passinho, no passinho, do pezinho No passinho, no passinho, do pezinho No passinho, no pezinho, no passinho, do pezinho No passinho, no pezinho, no passinho Só tome cuidado, senão você pode errar No passinho